Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Nesse vídeo, eu quero falar para você sobre três equívocos que estão lhe falando sobre água com limão. Antes de começar esse vídeo, não é o assunto que eu quero falar com vocês hoje, mas eu sou obrigado a fazer um adendo. O nosso vídeo, Evite Tomar Água com Limão de Manhã em Jejum, teve uma repercussão tremenda no Brasil todo e em muitas partes do mundo. Nós estamos com muitas pessoas da França, de Portugal, da Espanha, Estados Unidos, do Japão, junto com nós aqui no nosso canal do Parente Intestino. Então, quando eu falo, eu estou falando por pessoas do mundo todo. Então, eu tenho uma responsabilidade por todos vocês. repercussão muito grande de pessoas tendo graves repercussões por causa desse hábito em jejum com limão. Muitas pessoas citando que familiares tiveram óbito por perfuração de úlcera do adenal, outras tiveram perfuração gástrica por causa do limão em jejum, outras tiveram piora da sua esofagite, dos seus refluxos, gravemente por isso. Então, eu fiz, não tome nunca água com limão de manhã em jejum. Ah, mas doutor, mas eu nunca senti nada porque não tenho problema nenhum na parte do estômago. Mesmo assim, use 30 a 60 minutos após. Você é a sua principal refeição para você não correr os riscos a longo prazo. Teve alguns defensores da água com limão e alguns seguidores que quiserem explicar que se você misturar o limão com a água, o pH vai subir, então não fica uma solução tão ácida. Vocês me desculpem, isso aí é uma mentira. Isso estão ludibriando vocês, não sei o porquê. Porque quando você mistura limão com a água e você logo ingere, não teve tempo de estabilizar o pH. Essa média aritmética do pH é uma mentira. Tem muitas fórmulas químicas e químicos fazendo essas misturas estão mostrando que o pH só iria ser estabilizado e aumentado o suco do limão se você fizesse a mistura do limão com a água e você deixasse um certo período parado essa substância para você poder ingerir. Mas nunca, como todo mundo faz, mistura o limão com a água e já bebe. Então, ele vai ficar 12 a 15 minutos em contato com a tua mucosa esofagiana, gástrica do denal, lesando. Então, não use água com limão em jejum nunca. Quem tem problema digestivo, obviamente não. E você que não tem, eu sugiro você parar. 30 a 60 minutos após a sua principal refeição. Ok? Vamos para o vídeo de hoje. Mais uma vez, eu gosto de fazer um adendo aqui. Que nós do Planeta Intestino não somos patrocinados por laboratório médico, por remédio nenhum, por marca nenhuma. Não vendemos curso, não temos uma universidade nenhuma para vir fazer curso comigo, para aprender da minha especialidade e dos meus conhecimentos. Não vendemos nenhum tipo de água, não vendemos nenhum tipo de complemento, de suplemento, de fibra, de coisas boas para intestino, para reto, para ânus, para estômago. Nada. O nosso objetivo aqui é um objetivo, uma função social. É trazer uma informação para o mundo de qualidade, atualizada, sem cobrar nada, para pessoas que nunca vão ter oportunidade ou de consultar comigo, pessoalmente, ou pessoas que não têm condições financeiras de chegar na frente de um especialista. Então, nós estamos aqui, esse é o nosso objetivo. Teve uma seguidora que falou, Doutor, como é que o senhor consegue tempo para gravar os vídeos? Sabe como é que eu estou gravando o vídeo aqui? Eu estou gravando entre um procedimento cirúrgico e outro, aqui na minha clínica. Eu vou aí depois para o hospital para fazer cirurgia. Então, eu aproveito uns pequenos tempinhos, ou quando eu chego à noite em casa, depois das 23 horas, ou 23h30, para gravar os vídeos. Então, o meu objetivo aqui é uma função social com você. Vamos lá. O que você tem ouvido nas redes sociais? Nós vamos começar com os três equívocos que falam para você sobre água ou com limão. Vamos lá. Você tem ouvido que você tem que alcalinizar o sangue, certo? Porque se você alcalinizar o sangue, você vai evitar tumores, vai evitar muito envelhecimento, problemas neurológicos degenerativos, que tudo é causado com a acidez sanguínea, ou acidez corporal, ou acidez sistêmica. Quando falamos em sistêmica, quer dizer, em relação à parte depois que é absorvida e vai para o sangue, correto? Muito bem. E o que você tem ouvido? Que se você ingerir água com limão, depois de ser absorvido, entrou no estômago, chegou no duodeno e foi absorvido para o sangue. Depois que é absorvido, essa água com limão vai alcalinizar o seu sangue. Vai tornar o teu corpo alcalino. E com isso você vai conseguir todos os benefícios de evitar a acidificação do seu sangue. Correto? É isso que você tem ouvido? Tem médicos falando, um escuta o que o outro fala e continua falando, e como eu digo, como forma de papagaio, cada um vai passando e vai propagando uma informação sem ter realmente um conhecimento sério científico do assunto. E isso se torna muito grave. Porque nós lidamos com saúde. Saúde é o bem mais precioso que nós temos. Eu sempre digo, saúde nós só temos uma. Vale a pena nós investir todo o nosso conhecimento e até mesmo o nosso dinheiro para cuidarmos da nossa saúde. Sem ela nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Então vem a primeira questão. É possível alcalinizar o sangue, alcalinizar o corpo com água com limão? Ou com comida? Ou com frutas? Ou com bebida? Ou melhor, tem como alcalinizar o meu sangue tomando água alcalina? Que estão vendendo agora bastante água alcalina, filtros para deixar água alcalina. Tem como? Por favor, a resposta é não. A resposta é nunca. A resposta é isso aí é uma farsa. Isso não existe. Se você não quer ouvir as verdades, eu te faço um pedido. Não escuta até o final desse vídeo. Não escuta. O planeta intestino a gente tem uma obrigação de falar apenas as verdades e o que é comprovado cientificamente. Pare por aqui. O planeta intestino não é para pessoas que gostam de contos de fada, de fábula da calaxinha ou de modismos da internet. Não é esse o nosso objetivo. Não estamos vendendo consulta, nem vendendo remédio, nem dando receita milagrosa para ninguém aqui. Então, quem quer aprender, continua até o final. Até vou falar uma revelação interessante no final do vídeo, em relação a uma coisa pessoal da minha vida, do meu hábito diário. Mas quem não quiser aprender, eu te sugiro. Para por aqui. Nós não temos nem lugar para comentário em relação a esse vídeo porque nós não temos tempo a responder comentários e nós não temos nem interesse em relação a comentários por causa que aqui o objetivo é trazer uma aula. Não tem como eu interagir porque, infelizmente, por falta de tempo aqui no YouTube, correto? Vamos lá. Então, a resposta é não. O sangue, o pH sanguíneo, ele é extremamente estável. O que quer dizer, estável? Ele não varia. O pH do sangue varia entre 7,35 a 7,45. Ou seja, existe? Ele pode aumentar no máximo 0,1 para mais ou 0,1 para menos. Ele não muda esse intervalo de 7,3 a 7,4 nunca. Quando mudar, você vai entender o que vai acontecer. Ele é levemente alcalino, né? Porque você sabe, acima de 7 é alcalino e abaixo de 7 ele é ácido. Correto? Correto? Quem é que estabiliza esse pH? Quem é que faz com que esse pH sanguíneo não tenha com você alcalinizar, levantar lá para 7,8, para 9, para 8 alguma coisa? Ou acidificar demais? Baixar o pH sanguíneo lá para 7, 6,5, 5,5? Como eles estão te dizendo que você é possível com limão e com água, ou com água alcalina, levantar o teu pH acima de 7,45. Quem controla isso são os pulmões e são os rins. E o controle deles é um controle muito rígido. Nós estudamos muito uma coisa chamada equilíbrio ácido básico. E quem são os grandes entendedores disso são os pneumologistas que lidam com o pulmão e os nefrologistas que lidam em relação com a parte renal. Que eles que têm o conhecimento muito grande em relação a essa parte. Só que o equilíbrio ácido básico é algo que é estudado desde o primeiro semestre de medicina. E todo mundo sabe que é algo extremamente importante, conhecido, estudado para nós podermos mantermos a nossa sobrevivência. Está entendendo isso aqui? Então, se você variar, olha só que interessante, 0,2 para mais do teu pH ou 0,2 para menos, saindo daquela faixa do 7,85 ao 7,45, sabe o que vai te acontecer? Óbito, morte, você vai parar numa UTI, numa CTI. Então, é impossível você fazer isto com alimentos, com frutas, com bebidas e com limão. Porque o teu pH do teu sangue, para você poder ficar vivo, ele tem que ser sempre nessa faixa do intervalo que eu falei para vocês. E o pulmão e o reino eles trabalham para nunca acontecer que saia dessa estreita faixa de pH. Isso é uma perfeição da natureza, uma perfeição divina, que consegue manter o pH nisso aqui. Isso é uma coisa que a gente chama de acidose respiratória ou metabólica, ou alcalose respiratória e metabólica, que são situações muito graves, muito, muito graves, que têm que ser tratadas em centro de tratamento intensivo, em UTI, em CTI, que alteram o pH sanguíneo. Imagina uma coisa, se o teu pH do sangue baixa, abaixo de 7.2, acidifica demais. Em casos, vou ter que dar um exemplo, diarreias graves que não param, ou em casos de diabetes descompensada, que é a diabetes elevadíssima, que a gente chama de síndrome hiperosmolar. Sabe o que acontece? Deprime o teu sistema nervoso, você entra em coma e você morre. Então não tem como você acidificar o teu sangue, senão você vai morrer. E digamos que você consiga alcalinizar o teu sangue, acima de 7.6, dá uma hiperestabilidade no sistema nervoso central, ou oposto, você vai começar com contrações tetânicas, hipercontrações musculares, convulsão e óbito. Então, a partir do que você sabe, é impossível alcalinizar sangue. Quem fala diferente disso, é duas situações. O primeiro, porque tem algum ganho secundário, porque é impossível de falar contra isso, ou seja, a pessoa sabe que o que está falando, mas por algum interesse secundário, você acaba mentindo que tem como alcalinizar sangue. Ou a segunda coisa que eu penso, principalmente por ignorância, por desconhecimento, por não estudar. Porque se você falar com qualquer médico sério, médico que entenda, fala com um pneumologista, com um nefrologista, que entende de equilíbrio ácido básico. Diz, você tem como alcalinizar o sangue? Subiu o teu pH acima de 7.45, ele vai dizer, não, impossível. Impossível. Se você morre, por um lado ou por outro. O que pode mexer no pH para mais ou para menos é a urina. Se você tiver muito ácido formado, o rim se elimina mais ácido. Se tiver muitos sais bilhares formados, que é para a parte, perdão, sais alcalinos, e não bilhares, sais alcalinos formados, o rim vai te eliminar mais para não ficar muito básico. Entendeu? Então, o pH da urina, que é um pH um pouco mais ácido, varia entre 5.5 a 7, esse sim pode variar de acordo com o que você come, de acordo com o que você bebe, de acordo com o que você ingere, que aí é eliminado pela urina. Mas nunca mexer no pH sanguíneo. Então, você não tem como alcalinizar o teu sangue nunca com água com limão. Segundo equívoco que eu te falo em redes sociais, e você está divulgado, que o limão emagrece. O limão não emagrece nem engorda. Mas o que estão dizendo nas redes sociais é que por causa da pectina que tem no limão, aumenta a tua saciedade e por aumentar a tua saciedade você ingere menos alimentos. A teoria é bonita, né? Só que detalhe, sabe onde é que está concentrada a principal parte da pectina do limão? Na casca. Quem é que come a casca do limão? Ninguém, né? Então, caem por terra. Limão não engorda nem emagrece. E o terceiro, que o limão é um excelente detox. Suco detox ou faz uma desintoxicação do teu organismo. Vamos lá? Mais um mito que o planeta intestino está quebrando aqui. Não existe suco detox, pessoal. Não existe alimento detox, pessoal. Por favor. Ah, mas tem esses sucos com beterraba, com gengibre, com berjá. São sucos saudáveis, com frutas. Maravilha! Mas não fala detox. O que faz a tua desintoxicação, o que faz a tua filtragem, é o teu fígado. Ele sim tem uma ação detox no teu organismo, mas nunca um suco que você ingere. Eu estou dizendo novamente, nada contra esses sucos. Esses sucos são bons, são saudáveis, mas o termo detox não é um termo correto. Então, quais são os três equívocos? Água com limão não alcaliniza, em hipótese de alguma, sangue. Segundo, água com limão não emagrece. E o limão não tem funcionamento detox nenhum no organismo. E para finalizar, eu quero contar um hábito para vocês. Alguém poderia dizer, mas doutor Fernando, por que você odeia tanto o limão? Eu não odeio o limão. Eu odeio as mentiras que falam no limão nas redes sociais em relação a isso que eu falei, em relação a água com limão de manhã em jejum. Sabe quando é que eu tomo limonada e bem concentrada? Todos os dias. A cozinheira que trabalha no local onde nós moramos é orientada para fazer suco de limão água todos os almoços. Eu tomo 30 a 60 minutos após o almoço eu tomo o limão. O limão é rico em vitamina C como também é o caju, como também é a acerola, como também é a laranja. O limão aumenta a imunidade? Aumenta. O limão auxilia a aumentar a absorção de ferro? Aumenta. E principalmente pessoas que são vegetarianas ou veganas ingiram junto com os seus vegetais que você usa um suco de limão qualquer suco cítrico isso ajuda a absorver o ferro. Também o limão no bagaço 100 gramas do bagaço do limão ele te dá mais da metade do que você precisa de cálcio para os ossos e magnésio para o teu organismo. Ou seja, eu gosto do limão eu uso o limão só que tem que ser usado da maneira correta. Então eu quero deixar esse relato muito claro aqui para você entender que eu não sou contra o limão eu sou a favor eu sou um consumidor de limonada de suco com o limão só que da maneira correta. Eu te convido a se inscrever no nosso canal clica-se aí em inscrever-se quem quiser obviamente do lado vai aparecer um sininho se você clicar você vai receber avisos em primeira mão sobre quando é que nós temos vídeos novos aqui no canal se você quiser nos dar um like um ok clicar também é interessante para o nosso canal e se você quiser tem toda a liberdade do mundo se você clicar aqui do lado tem três pontinhos vai colocar compartilhar se você quiser compartilhar via whatsapp com seus grupos faça isso nós cada um ajudando um pouquinho nós conseguimos alcançar muitas pessoas eu sozinho não sou ninguém nós chegamos onde chegamos por causa do seu auxílio e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.